Nada que eu faço tá dando certo hoje, cara. Porra! Tá foda, velho! Hoje tá pica. Despromoção. Eu peguei uma despromoção, velho! Caralho, velho! 6 derrotas seguidas, pelo amor de Deus! Me dá uma vitória, meu Deus! Jesus Cristo, tá me ouvindo? Me ajuda... Ah, vou pegar contra a time ainda, cara. Eu não... Caralho!